Siga a Rádio Cidade no Instagram, arroba Rádio Cidade Cabo Verde. O link está na descrição do vídeo e também inscreve-se no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo. Rádio Cidade, sempre com o bom no primeiro lugar. Isso também está reviva muito. Boa noite, boa noite, boa noite, Cabo Verde, boa noite, mundo, boa noite, Ilha de Santiago, de jeito para onde está na área para trazer nós música e sucesso e também hoje em trazer nós trego. Trinta, 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 trinta. Viste que tem de trabalho novo e não está começando de seguinte maneira. Homem, mãe, o senhor? Boa noite, tudo pessoal, tudo geral. E agora, e o que é que é geral? O que é geral, não está pois não geral. Coz é bruto, tio. Exato, bom, como me engasso bruto, isso vai não ralentir, não descontro. Falando ali, o que é que tem estado aceito de público com o MC Prego Prego? E a primeira coisa que ainda falo, para o pessoal, para sair de sol, para ver um pouco, mas se prego, prego até, cena é assim. Quem está curtindo cena? Quem está curtindo cena? Vamos, eu me ensa prego, prego, me levanta, prego. Donde eu moro, prego. Quem está curtindo coisa? E ainda curti para nós partilhar, para nós dar o máximo possível. Para eu me ensarar a cabeça, fru. E Prego Prego esteve nas ilhas e qual é que foi a recepção de maltas nas outras ilhas? Ilhas vai fudido, fudido. Quem diz para tudo que está curtindo, meninos. Está bem, está chamando? MC Prego Prego, MC Prego, prego. Vem outra foto, quem diz tudo que está curtindo, sabe. Dentro, ilhas, giros de ilhas. Carangana, não é? Carangana, não é claro, Carangana, não é. Vamos, 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 vamos. Mas o Bovisa foi malto, manda, Flávio, foi que ele influencia, que ele está junto com o mesmo Badiou, lá na zona de Baraka. Claro, eu senti outro estilo. Estilo branco? Claro, eu senti outro estilo, meu patrão, me chamo para ele, meu patrão. Eu senti outro estilo, gente está curtindo. Mas deixou lá na cana, estilos, sabe, bruto, meu? Coisa-se a gás pela... Agora, já agora, antes de gás seca, são algumas cozinhas ali, e as cozinhas ali, eu vim do outro lado, que serve o Carlinhos, que é dono dessas coisas ali. Carlinhos, que é dono de estilos. Estilos, estilos, eles me colquem donos, entende? Estilos, eles me colquem donos, meu amor. Estilos, não começa dos anos de atras. Estilos, não começa, não, estilos. Como é que surgem as palavras, estilos? Estilos. Estilos, eles me colquem, não gostam de coisa de brincadeira para o outro. Estilos, seca, triquitá, tudo o que ele tem. Agora, estilos, eu gozei agora. Estilos, estilos é que alguém fixe. Estilos, alguém fixe, alguém faz tanto. Alguém ministro, ministro, tudo prego, prego. Se eu quero que ele foi prego, eu te falo, bora, eu choro, ele é sasdeos. Ah, então está bom. Ou não? Bom, já me chamo coisas castanárias, Mariano. Castanárias, Mariano. E agora, para além disso, não tenho, eu tenho novo trabalho, mas não tivemos a falar dele mais um pouco. Exatamente. Que ele soube, não está aqui, esse garganta, por um modo. Não sei, mas tenho algumas coisas, algumas novidades ali, que já, já pude sair também. E não tenho estado toda, tranca a folha, cada vez que entra em um lugar, tu entra de uma maneira. E cala que, gozei que prego, prego, tu imagina dessa forma de entrar palco? Tu pensa. Não, isso é entrar palco, não, cachorro. Ok, falando nisso, falando nisso, falando nessa primeira entrada que eu fiz ali, gozei que prego, prego, tá te desentrado na cachorro. Não, a mim, a minha é normal, a mim, sempre te fala, mas já que eu come dentro da Europa, não, Europa, não é te fala, Europa. Já que eu come dentro da Europa, me entendo no cachorro. Me entendo no cachorro, fala. Gajo, vai entrando no cachorro, fala, xiii. gajo este ósseo entra no cachorro tá, também foi normal cabeça fruta ou seja, bota meu boi bota partilha com essa forma de entrar palco, na cada país entra de uma maneira, entra na gaiola mora pomba, entra como um rei, e o último é sair mora pomba próprio quase que é guapa próprio e agora, bota pensa assim como gato também não, a mídia é outro estilo é outro estilo, a mídia pão é gato preto é bruxo é um gato serra e não é um falo ali sobre esse trabalho, prego prego é esse prego prego música chama prego prego como que surgem as músicas? música surge já tipo, começava junto com o choro e se choro e chega flamando se prego 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 mais, flamando se prego prego já pensa naquela antiga me faz o son logo já canto me faz o son já tudo arregando na zona ali mas fica a te chamando de de prego 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 pra ali, menino flamando que é o nome lá que não se dá pra ir é o nome artístico entende? é aquele jambul é aquele que fica é aquele é prego prego tudo com o que vai prego prego e pra ali pra lá então é prego pra mim não se bem não se prego prego é aquele então eu sofri me sofri exatamente mas se não era para as letras eles ligam até em guerra não que ligam até em guerra que ele é registrado registrado que ele é registrado que ele é registrado que ele é meu nome que ele é saqueu alguém rouba ele tapai a mão porque ele é meu nome alguém que só canta é meu nome ou não e agora falando mesmo do trabalho que foi por quem que o judão produz esse trabalho que o judão produz esse trabalho ali primeiro quem cai nele quem cai na beat é MP Beat a tropa lá de zona eu fazia aquele beat lá se tivesse beat isso é bruto eu fazia aquele beat lá e depois eu vou gravar lá o estúdio ele vai gravar a limar o estúdio bruto uma marca de gravação cantam uma voz e quem gravação bem antiga e não produtor manager locário de vega coisa uma marca de vidro porque é que a vida mostra com meninos prega eu vou que eles dizem assim que eles querem que eles querem pregar o dano cantar a cama não porque ele é O que é que eles pregam? É aço ou prego normal? Não, é aço. É aço. Mas o ministro hoje é ministro, moda aço. Aço com aço e o que é fraco. O ministro hoje é um pouco de água. Porque o fraco falou, o que chega na minha mulher, prego nele. O que o ministro chega na minha, tá água na minha. Me olha logo na festa assim, o ministro está de andamento quieto para a água assim do leve. Só chega fraco. Diga fraco. Cabeça na gelo. É nossa. Exatamente. Bom, Sual, queria ter uma pequena conversa ali com o MC Prego. O prego não se oculta ali essa música que não tá bem, já já também. Pra não me ouvir mais. Que novidades que é treinem. Eu soube só. Exatamente. Exatamente. O prego. Exatamente. O ministro chega pra morrer. Você prego, prego pra morrer. Você prego, prego pra eles. Tio. Exatamente. Mas cuidado com o martelo. Não. O martelo tá pregou ou depois tá despregou? A função de prego é cozer. É fraco. Qual é a função de martelo agora? A função de martelo é prega, prego. É do que é que é rara. É do que é que é rara. É do que é rara. A mí só lhe põe um prego. É o prego que eu prego que eu não prego. Então, pode ser cantarou o Mozart, mas a Pásco é tiongo, não? É que é lá, agora. É que é lá, é que é lá. É que é lá. É que é lá. Lesta código. E prego, prego, MC, prego, prego. Qual é que é o projeto de MC Prego Prego ao longo de 2019? Projeto de MC Prego Prego já. Mas pra lá não tenho só coisa bruto. Só coisa que tá tiga tascar. Agora se cascar. É, claro que tascar. Prego, prego é tudo pregado. Ah, bom. Nunca tá desprego. A boa pã. A boa pã. Facuza-se cá. Boca pôde ser pregado. 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 Não tem que ter pregado. Pra falar. Prego, prego. Não tem que ter deixado um braco lá assim. Pra falar que ele é prego que vem. É certo. Exato. E agora, próximo trabalho está previsto pra quando? Próximo trabalho ainda nunca tem idade. Mas, todo mundo sabe que o mosquito está a me picar. Ah, eu vi. Ainda bem que... Amor, amor. Ainda bem que eu falo dos mosquitos ali, sim, sim. Como é que surge as músicas? Mosquitos a me picar. Mosquitos a me picar. E me dentro do quarto do meu cunha-dama, sim. Mosquitos fica até picando. Mosquitos fica até picando. Amor. 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 Mosquitos a me picar. Djam. 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 Panca esquece. Panca esquece. Minha. Monca. Djam. Mangão. Mais para lá, toda que essa está esperando. Mas em alguns lugares muda mosquito? Sim, no segundo lugar deixa que a gente sabe, mas coisa brrrrra para lá até sei. Mas para o próximo, dentro das ondas, não temos estado a atrapar, mas outros vão fora com três músicas. E se você chega de sair fora, é mais que três para justificar o prego prego, não? Também, também, que é lá, também. Mas prego prego é coisa bruta, mas o mosquito também pecar é coisa bruta. A minha saída, 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 a minha saída. Toma sabonete. É que ele é? Isso aí, que ele é da pílice, só Deus pode ajudar, só Deus pode ajudar, que ele é com mim. Só vira com saúde que ele é com mim. Deixa a boca, Pope. Deixa a boca, Pope. Despeca só teu Pope, eu tenho. E só seus bocas que tem não com fama ou não? É que ele é? Só seus bocas que tem não prego prego. Um beba aí. Escaro. 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 É noite de conversa ali com o MC Prego Prego, já na nossa reta final de conversa. Uma pequena conversa sobre o que fala sobre esse projeto, desse álbum, desse trabalho, Leocádio, que chama Prego Prego. Vídeo também, que este campeão de vídeo, feito da Veiga Produções, Mano Leocádio. O projeto é para prolongar junto com o Leocádio? Exatamente. O projeto é para não sair para não subir. Não tem que ter prego na companheira para não subir. Para não subir. Nesse caso, ele disse, em pouco o Leocádio não te entende. Eu vou vir a prego, ele estava. Sim. Eu não saí para não subir. A subir. Prega nele para morrer, ele é só uma bolona, então subi, só subi. Claro. Eu já me prego. Tanto que traga. Querecha quebra? Realmente, eu tenho razo de trabalho com ele, porque é trabalho de boa qualidade da Veiga Produções. Os aburutos. Tanto na foto, como na vídeo, também. E claro que o próximo vídeo é mosquito. É mosquito também. Mas ficam vestidos de mosquito? Não, não, não. Ah, ok. Então é menos, mãe. Eu sempre se tratarei com o jarro que se traz. Vou tomar de flíte, então. De lata de bairro. A mídia é quebra miseria e prega, então. A mídia é quebra miseria e prega, então. A mídia é quebra miseria e prega, então. Pô, meninas, que isso não... Se isso não pode vir, é mais bruto. Só tágua, tágua. Mas que as táguas... Que as táguas, sim. Morro no casquinha. Não, tágua... Que as táguas estiose. Que casquinha, então. Tágua branca... Que as táguas estiose. Ah, então está bom. Portanto, canta aqui a mensagem que prega, prega, tá manda pra... Pra gente. Não, primeiro é pra um boa. Pra uma boa boa. Ah, iam. Boa já... Boa já é boa. Não, tem aquela mensagem, meus amigos, mas eu da mozada, mas... Eu te mostro, ali em cima eu te mostro a personalidade. Eu te mostro, eu te mostro a nossa tango. Iam, iam. Embora ele pode falar, não, se eu não sair de riba, eu te tenho inveja, mas é que é inveja. É pena, eu te exagero que tudo coisa acorde ou não. Claro, eu te exagero pra tudo coisa acorde ou não. Apesar que quando eu disse a cena, eu me entrei com ele. Mano, que eu te exagero mal, não. Pois não sei de gueto. Não sei de gueto no conjo de sofrimento, até. Eu te exagero grande felicidade, porque... Porque aí chegou ninguém da baluagem. Sim, mesmo. Sim, mesmo. Que eu te exagero sorte. E, mano, a minha saiu folhada. Folhada. Me também dá pedido de ouço pra companhão. Para, mano, feia que isso tudo faz tanto. Sim, mano, falando a minha ação. Feia que isso tudo faz tanto. Para mim, meus babião, mas se prego, prego. Prego, prego. E agora, mensagem para os fãs e públicos. Para morrer, nas o mento, no subiro, dentro e fora de calveiro também. Certo, go. Cara, que mensagem. Mensagem que me interessa para públicos, para meus fãs. E para seguir, até. Para seguir para aquele muralho. Para morrer, os gajos que se sentaram, eles têm talento. A mim tem talento, assim, uma burra, tem talento na Aracoxi. Então, para o Aracoxi rico. Minha Aracoxi rico. Aquele é que ainda pedi para todo alguém, vai para prega, não vira para descarrega. É aquela. Todo alguém muralho, me ensalou a cabeça fria. Da espera, meus amigos, eu não curti. Minhas trabalhos, eu não fazia. E, mãe, nente. Mes a mes, ainda lança, minha sonha. Da espera, meus amigos, eu não curti. Me ensalou, prego, prego. Para boca, que é essa prego? Bata, fica prego, pô. Entende? O mosquito também me pica. Os mosquitos, prego aí é mais suave. Prego é mais suave, sim. Agora, o mosquito é mais pregoso. O mosquito é mais pregoso, não é? O mosquito é mais pregoso. O mosquito deram um picadoura já, soca se sente, vou tacar de costa. Ou não, é aquela, é aquela. Exatamente. Portanto, aquele foi na conversa ali com o MC Prego, Prego, na promoção de ser o mais novo trabalho, que chama Prego, Prego. Ou seja, música e se cabeça, e se nome. Não é nome. Se bem, foi me de boa, já pô. Que é que tem não como roubar. Que é de andar o coxiburo, mas beijo. Agora, o dia me canta o nome, a minha família dizia, ele é para da colenha, não é? É para da colenha, sim. Ele é para da colenha próprio. Portanto, MC Prego, prego, muito obrigado para a posta, Lita, para o móvel, para o trabalho de Rádio Cidade. É sempre bem-vindo para nós. Porta sempre escancarado. Qualquer coisa, da vega Produções, é o mesmo bom português ali. É bem-vindo ali. É nosso cá. Exatamente. Obrigado para aquela entrevista. E ainda pediu para tudo, alguém bem na vila para pegar, para prega, para descarrega. Exatamente. Exatamente. Portanto, pessoal, nós ouvi, nós bem na Facebook, nós ouvi, nós ouvi da vega Produções, ou não? Nós ouvi da vega Produções, nós ouvi música de MC Prego, Prego, música que chama Prego, Prego. Prego, Prego. E nós partilha, nós descarrega, nós carrega, nós... Nós... É nosso. Então, nós ouvi-lhe, nós ouvi-lhe, nós ouvi-lhe, nós podemos bater vídeo e vídeo está bom aqui, velho. Mais um beijo, um parabéns lá para da vega Produções, com bom trabalho e qualidade à frente de tudo. Então, nós fiquem ali com MC Prego, Prego e música Prego, Prego. Boa noite. Esse é o Boa Noite na Cidade. Siga a Rádio Cidade na Instagram, arroba Rádio Cidade em Cabo Verde. O link está na descrição do vídeo e também inscreve-se no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo. Rádio Cidade, sempre kubo na primeiro lugar.